Depósito dos Correios abarrotado de produtos. Mais de 70 mil encomendas chegam todos os dias. Aqui em Curitiba é feita a fiscalização dos pacotes com até 2 kg de todo o Brasil. Quase tudo foi comprado pela internet. Aliás, esse tipo de comércio, online, foi o responsável por um aumento de 65% na quantidade de produtos que chegam pelos Correios só do ano passado para cá. E a previsão é de mais aumento. Quando um produto chega ao Brasil pelos Correios, passa por um longo processo de fiscalização. Todas as caixas são escaneadas para atestar a veracidade do que diz a nota fiscal. E depois seguem para as fiscalizações específicas. Se for um alimento, produto de origem animal ou vegetal, por exemplo, vão ser analisados pela Regional do Ministério da Agricultura. No caso de medicamentos, passam pelo crivo da Anvisa. Armas ou produtos que ameacem a segurança nacional, exército. Quase 70% de todos os produtos comprados por brasileiros vêm da Ásia, principalmente da China. Outros 25% vêm dos Estados Unidos. De todas as remessas, 56% é eletrônico. O prazo médio para a entrega de um produto comprado pela internet, desde o clique até a chegada na casa do cliente, é de 20 dias. É claro se o produto não foi barrado em nenhum processo de fiscalização. Mas alguns clientes esquecem detalhes simples, como colocar o nome completo e o CEP do endereço de entrega, o que também pode provocar atrasos, já que os funcionários precisam checar essas informações.